Reunir os amigos e a família é sempre uma delícia. E pra você que quer aquela sala de jantar que cabe sempre mais um, essa dica é pra você. A mesa redonda tem esse poder e aqui ela é o personagem principal. Estamos com seis cadeiras, a mesa redonda não tem canto, então é muito mais fácil você puxar o banco, puxar uma outra cadeira e sempre cabe mais um, né? Dá pra encaixar. Aqui, por exemplo, a gente tem um aparador com um móvel de apoio com dois puffs embaixo. É só você pegar o puff e colocar aqui e você tem mais um assento na mesa, além de preencher o espaço que fica embaixo do puff. E já que a questão é de espaços, pra se sobrar mais espaço na mesa, a gente opta em ter móveis de apoio pra você colocar os utensílios, pra você colocar uma bandeja, pra você colocar a comida que você vai servir. Então aqui desse lado, uma peça mais vazada, uma peça mais leve, essa é a dica. E aqui do outro lado, uma peça mais fechada. A gente optou em não colocar duas peças vazadas ou duas peças fechadas, sempre um que seria um aparador, que é um modelo mais leve, e um buffet que é mais fechadinho. Uma dica que é sempre muito bem-vinda é a gente trazer um pouco do verde pra dentro de casa. E aqui na loja, a gente tem diversas plantas permanentes, que são super fiéis à realidade. Aqui a gente optou em utilizar um ficus lirata de um canto, e o outro, um bambu, que dá esse movimento, né? Um movimento que vai conversar com o movimento do redondo da mesa de jantar. A composição desse ambiente ficou em tons neutros. Então a mesa, por exemplo, que a base dela é em formato cônico, que tá numa lâmina de madeira nogueira, o tampo também na madeira, e o vidro, esse vidro bronze metalizado colado, que tá conversando com o vidro metalizado do aparador, que também ele tá amadeirado, e que também a gente conversa com o detalhe do ferro no grafite metalizado aqui do buffet, também na madeira. Detalhe das cadeiras, que estão num linho cinza, e do assento do puff, num linho um pouquinho mais escuro. E o toque de cor ficou pro azul. É uma dica muito bacana, gente. O azul com cinza e o amadeirado fica muito bonito, fica leve, fica gostoso e fica moderno. Então aqui a gente optou em colocar o azul tanto no vaso, quanto nos quadros também. E tudo que vocês viram aqui a gente consegue personalizar em outros tamanhos, outras medidas, outros acabamentos, outras cores. Enfim, vou fazer o convite pra vocês virem conferir essa sala de jantar maravilhosa e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Sigam a gente na nossa página no Instagram. E a gente tá localizado aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Tchau, gente. Obrigado.